E a Vanessa Lopes... Moleque, a mina vai participar do remake do Coringa, né, cara? Que loucura. Eu fiquei impressionado, velho, porque, sério mesmo, ela vem Coringando. Eu vou assistir um... Eu vou assistir uma threadzinha com vocês. Já que quer comer sem fim, faz um treininho. Sim. Cara, sério mesmo. Essas tetas aqui não tá precisando trocar do Rodriguinho? Eu não entendo muito de silicone, nunca botei. Sem fim. Mas não tá meio caído? Faz um treininho. Falou que quando tá caída a teta tem que trocar? A dele não tem que trocar? Você não vai dizer nada? Você sabe a diferença dos peitos com silicone e sem? Cara, boa pergunta. Eu imagino que seja, todo mundo tem, né? Inclusive, hoje me mandaram um link num grupo que eu tenho com os amigos que tá tendo rolando silicone de pica. Ficaram sabendo disso? Ou não? Tá rolando, tá? Tá rolando, tá? Você agora que... Não silicone, né? Mas tipo, tem um procedimento que dá pra fazer na pica. Caralho, mano. Não posso ficar comentando esses bagulho em live. Vê aí. O rapaziada de uma organização aí vai começar a acompanhar a live pra ver o que eu falo, mano. Como é que eu vou ficar fazendo esse tipo de comentário? Ó, se você é dessa tal organização, tá? Mano, aqui é uma live livre que tenha em mente que eu não tenho nenhuma marca d'água. Não tem nada rolando ainda. Então, não sou um oficial representante da marca de vocês. Então, perdão. Perdão, entendeu? Harmonização peniana, exatamente. Como eu ia dizendo? Enfim, mano. Conhece 1984, Vanessa acha que George Orwell se inspirou no Big Brother. Sério. Compilar de todos os vídeos sem contextos e teorias. Não, 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 não. Agradeço a preocupação com a Vanessa Lopes, mas vão cuidar da vida e terapia de vocês que estão todos precisando. A mãe dela parece ser meio... E a mãe dela é uma baita também. Já vi a mãe dela. Ela treina lá na academia também. É, eu realmente, assim, tô muito satisfeito com a participação do... Pô, se tem um bagulho, se tem um bagulho que ela puxou a mãe, é essa voz. Como é que pode, né? Essa voz meio... Essa voz meio de fumante ser um negócio que deixa a mulher já 8500 vezes mais bonita. Pô, uma vozinha roca é uma putaria. Uma fumantezinha de derbe, um derbe vermelho natural. É um... Nesse vídeo, a Vanessa diz achar que todos acaso, na verdade, são atores e atrizes. Mas... Esse é o humor. Gente, se são atores, será? Meu Deus! Pra mostrar o pior de uma pessoa. É isso. Linchamento coletivo. Por isso que o botão tá verde. Eu não vou apertar. Vanessa, respira. Eu não posso apertar. Não, eu tô respirando. Respira. Eu sei que eu não posso apertar o botão porque eu assino o contrato. É verdade. Porque desistir não é uma opção. Não, é. Todo mundo vem aqui pra trabalhar e pra aparecer. Não, eu concordo com vocês. Eu não vou apertar o botão. É isso. Todo mundo tá aqui pra trabalhar e aparecer. Que bom que a gente percebeu isso. Porque aí, agora, nas próximas edições, ninguém vem... Cara, vocês acham que ela tá falando com as mina, né? Mas, se você reparar, ela tá, tipo, pensando alto. Vocês estão vendo que ela tá, tipo, pensando alto. Ela tá conversando com ela mesma. Ela não tá falando com as garotas. Ela tá, tipo, como se ela estivesse pensando alto. É, tipo, você chegar na frente de um bagulho e você... Nossa, mano. Caralho. Não, isso faz sentido. E aí, todo mundo, tipo, mano, o que que faz sentido? Ela não é realmente, mano. Nossa, eu sabia que eu tava certo o tempo inteiro. Tipo... Mano, o bagulho dela é que, tipo, ela... Isso aqui é como se fosse uma série. Tá ligado? Então, ela precisa dos figurantes ali. Pra ela, todo mundo é figurante e ela é o main character. Então, tipo, ela tá numa vibe... É como se ela estivesse fazendo stream. Não importa. Tipo assim, pode ter o pessoal interagindo no chat. Mas, pra ela, a opinião do chat, na verdade, não importa de verdade. Né? É um monólogo. Exatamente. Ela tá... É? Exatamente. Mano, tu... Aí, tu cravou. Ela é um monólogo. Ela tá... Exatamente. Ela fica concordando com ela mesma. O diálogo dela... Exatamente. Ó. ...de se mostrar. E a gente fala bastante sobre a cultura do cancelamento. Quantas pessoas podem deixar o teu louco? Vocês estão completamente certos. Mas ali a gente não fala... O cancelamento deixa a pessoa louca até ela ver o pior de todo mundo. Cara, sério mesmo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Presta atenção, ó. Olha o olhar dela. Aqui, parece que ela tá olhando pra mina que tá, tipo, na direita do sofá. Olha. Quantas pessoas podem deixar o teu louca? Vocês estão completamente certos. Mas ali a gente não fala... O cancelamento deixa a pessoa louca até ela ver o pior de todo mundo. Mas a gente não falou nada. O meu olho é muito propagado ali. Gente, vocês são atores. Todos. Não é? Pode falar agora. Claro que não. Entrega o jogo. Porque aí, ó... Vanessa, respira, Vanessa. Eu sei. Vocês vão tentar me pagar de doida. Vocês vão tentar me pagar de doida. Respira. Eu vou respirar igual você. Quando ela... Mano, quando ela faz... Quando ela fala, eu vou respirar igual você, moleque. Acaba comigo de um jeito que é imoralidade. Eu já tô entendendo isso aqui. Você me falou que você era atriz e você me falou que você era atriz. Mas não quer dizer que eu seja atriz na vida. A profissão é ser atriz, entendeu? Eu sou de profissão. Então eu tenho que ser eu. Eu não tenho que ser o que os outros estão me empilhando pra ser. Vocês estão certos. Eu não vou apertar botão, gente. Eu tenho que ser você. É, eu tenho que ser eu. Não, mas aqui eu não vou conseguir ser eu. Porque eu já tô vendo uma culturazinha de cancelamento. Quando a gente tá sendo cancelada, a gente não é a gente. Não. Relaxa que eu... Cultura de cancelamento. Sério, que cultura de cancelamento, mano? Ela é louca. Ela... Mano, de onde que tiraram isso, cara? Não preocupa comigo, não. Gente, não preocupa comigo. Minhas coisas estão no meu cantinho. Vocês já me ensinaram. Eu tenho que lavar o meu. Eu tenho que cuidar do meu. Eu não tenho que cuidar dos outros. Porque os outros nunca vão pensar em mim. Por isso talvez eu esteja na xipa há três semanas. Respira, Vanessa. Eu sei que vocês estão tentando me fazer surtar. Eu vou respirar igual você. Respira. Não quero te fazer surtar. Eu quero só... As mina, tipo, não falaram nenhuma palavra. Nenhuma, nenhuma. A gente quer calma. Eu vou respirar igual você. Porque você fala muito calma, Alain. Você tatuou. Não precisa me encostar, não precisa me encostar. Não precisa me encostar. Não, desculpa. Eu tenho um sorriso no meu rosto. Tatuei. Você falou assim... Bia, sorri. Não, é porque... Exato. Porque eu... Cara, tipo... Mano, sei lá. Ela foi muito otária aqui nesse não me encosta. Tá ligado? Tipo... De profissão. Então, eu tenho que ser eu. Eu não tenho que ser o que os outros estão me empilhando pra ser. Vocês estão certos. Eu não vou apertar botão, gente. Vai ter que ser você. Minhas coisas estão no meu cantinho, né? Respira. A gente quer calma. Eu vou respirar igual você. Porque você fala muito calma, Alain. Você tatuou. Calma. Não precisa me encostar. Não precisa me encostar. Não, desculpa. Você tatuou. O sorriso no meu rosto. Ari, olha lá. Né? Tá vendo? Tatuei. Você falou assim... Bia, sorri. Não, é porque... Exato. Porque eu queria fazer o que você tava fazendo já. Porque você ficou muito triste. Foi. E depois você virou uma leoa. E vocês acham que... Ah... Entendi. Eu só tenho que aguentar até o próximo paredão. Você me ajudou. Eu já vou sair de qualquer jeito. Não vai sair. Você vai sair por isso? Não, não, não. Não, não. Para, para, para. Ninguém pode tirar a Vanessa. Eu vou votar pra ela ficar. Quem for contra a Vanessa Lopes, eu vou colocar... Deixa ela lá. Tá o quê? Tá maluco. Quando é que o Boninho vai achar outro hit ledger desse aqui, porra? Tá maluco. Ah, louco. Mano, não existe, mano. Quanto tempo... Quantos coringas já saíram? Quantos coringas já saíram e não tem tipo... Essa aqui é a main character do próximo filme da Arlequina. Vanessa. Eu sou forte de vida. Numa cultura de cancelamento, eu não sou forte e vocês sabem disso. A gente não tá te cancelando. Vanessa, ninguém sabe quem não tá te cancelando. Talvez a gente esteja ensinando uma coisa legal pras pessoas lá fora, que na cultura do cancelamento a pessoa assurta. A gente não tá te cancelando. Vocês não tão sendo atrizes? Não, eu tô sendo Bia. Eu tô sendo eu. Eu vou ser atriz quando eu sair daqui, se Deus quiser, num trabalho. É aí, eu vou fazer novela no futuro. Eu espero que você seja. Você já tá atuando. Se eu sou advogada, eu não vou ser advogada aqui. Eu vou ser advogada quando eu sair daqui e não tô atuando ninguém. Tá certo e talvez seja isso. Essa é a lógica do jogo. As pessoas vêm aqui fingindo que são algo que não... Vanessa, eu tô atuando com ninguém, Vanessa. É. Não, é certo. Vocês tão certo, gente. Eu não tô atuando com ninguém, Vanessa. O que vocês tão me ensinando é certo. O que que eu tô ensinando? A gente chega aqui querendo... Mano, o tanto que eu já teria mandado ela tomar no cu é brincadeira. Bota fé? Mas todo mundo quer. Todo mundo quer. Não, todo mundo quer. Mas dá medo falar que quer oportunidade de dinheiro. Então vocês me deram a oportunidade perfeita pra dizer que... A gente não tem que dizer que tem... É isso. Esse é o sentido do jogo. Faz tudo sentido. Por isso que vocês tão todos aqui. Vocês são atores. Não. E vocês são pessoas que me lembram pessoas da minha vida. Por isso que eu vou ter cuidado com vocês. E por isso que quando eu tô no lado do mal, eu ainda continuo querendo alertar o lado do bem. Minha mente é forte, gente. Por incrível que pareça. Você é forte. Eu li bastante. Moleque. Caralho, moleque. Mano, pior é que... Mano, eu vejo ela desse jeito assim, louca, degenerada. Mano, I can fix her. Meu Deus do céu, mano. Cara, eu tô começando a achar que esse é o meu tipo de mulher, sério. É brincadeira isso, mano. Caralho! Que... Mano, cara... Eu tô começando a ficar atraído por ela. Juro por Deus. Ela é completamente maluca, moleque. Que porra é essa? Mano, juro. Mano, pelo amor de Deus, cara. Tô te falando. Aquela franjudinha já não parece uma má ideia, viu, Letícia? Acho que eu vou mandar uma mensagem pra ela. Falou que ela era maluca. Tô começando a achar que existe um mundo ali, viu? Tá aqui. Aqui na minha frente. Tá. Aham. Mamãe, eu te explico melhor. Aham, 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 aham. Aham, aham. 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 Ali. E essa aqui? Quem é? Quem é? Você tá mandando um jogo. Vambora. Ei, eu vou dormir aqui. Tu tá dormindo aonde? Pode dormir aí. Pode dormir, dorme aí. Fica no meu lugar. Onde já? É, com as meninas na cama. Tava dormindo eu, Pitalzinha e Fernanda. Pode dormir, Carlos. Eu vou dormir no quarto da fada. What the fuck, moleque? Sério? Mano, a menina maluquinha. Holy. Você tá dormindo com quem? Eu tô dormindo com a Anne. E tá livre também? Tem a cama da lei? Por quê? Você não quer mais dormir lá em cima? Porque ela não tem onde dormir. Não. Quem? Você? Mas eu tô dormindo com as duas. Pode dormir lá. Eu quero dormir no da fada. É melhor pra mim. Confia. Pode dormir lá. Pode dormir lá. Tchau. Tchau. Não. Você tá com o lugar, não. Você tá com o lugar. Dá pra tu dormir com a Anne ou com a gente? Não, eu vou dormir. É, não. Nem que eu durma... Boa noite. Nem que eu durma no chão. Relaxa. Porque ela de... Ela de casa alta. Nem que eu durma no chão. Relaxa. Agora eu vou empilhar a cabeça dele. Deixa ele se enfocar. Eu não entendi o negócio do mundo. Deixa ele... Olha pra cá. Olha pra cá. Sim. Quando eu vejo dessa visão, pra mim quem tá aberto... Quem tá aberto? Juninho. O Ben. O Ben. O Ben. Piteuzinha. Vini. Eu. E a... Giovanna. Giovanna. Pode ser que... Ah, eu entendi o que ela tá querendo dizer. Esses olhos que... Que tão na tela. Moleque, ela tá tentando fazer uma leitura por causa da decoração. Porque todos esses quadros são os olhos das pessoas Entendeu? Tipo assim, tem sentido o que ela tá falando Na cabeça dela é como se a produção estivesse mandando o sinal De quem tá com o olho aberto Que caralhos isso quer dizer? Ela tá tentando fazer uma leitura de jogo Eu ainda tô analisando a Giovana, mas acho que a Giovana... Não, 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 não Hã? Acho que a Giovana faz o que a Cunha quer Então, mas então É isso, não pega no rostinho dela assim não Que ela vai te beijar, ela é atriz, hein? Ela é atriz, a atriz faz essas coisas A atriz beija Não pega no cabelinho, não joga o cabelinho dela pro lado Que a atriz beija Olha, que isso, esse carinho no rosto Ei, rapaz Vanessa Mano, que isso Me olha desse jeito aqui Que pelo amor de Deus Outro dia eu comprei um anel Aqui, ó, vou jogar tudo fora, ó Vê, não tem nada não Que as mim bruné é bonita, né, cara? Sério Paguei, quem quiser, ó Pega a escova E eu ganho essa escova e guarda no lugar É tudo Tá perfeito, hein? E assim, vamos na base do desenho Que o povo segue Jogou Jogou A situação pra todas as mulheres Que eu acho que estão sofrendo aqui nessa casa Por que que a gente tá sofrendo? Eu vou te explicar E eu tô jogando corda pra ver quem come Jogando corda pra ver quem come Moleque, aí a Yasmin e a Bruninha Ela tá só o ping na cabeça, assim, ó Só a interrogação Tá ligado? Mano, ela não passa no psicoteco nunca Essa mina dirige Alguém sabe se a Vanessa Lopes dirige? Se ela não dirige Viu essa fofoca? Quanto a Yasmin Bruninha tomou um café Se você chama Ana Lu... Se você se chama Ana Luiz Enviou um print do espiadinha Para seu namorado via WhatsApp Perto dos... Ele estava no ônibus em Florianópolis Saiba que seu namorado mentiu pra você Dizendo que vai trabalhar amanhã Mas na realidade está planejando sair Com a tal de Marcela Graças ao Que é você mesmo Não é possível Moleque, a mina descobriu Que eu ser traída por um grupo De fofoca Do... Mano, do Big Brother, moleque Holy Mano, até a linha do busão, moleque Nego, deu a cal Mano, essa aqui é boa, tá? Essa é boa Eu tô super calma Eu só quero entender Por ser muito misteriosa, caralho Mas é porque Eu preciso que as pessoas Não mostrem que elas são Calma aí Minhas minhas também não Não mordem a cidade Eu tenho prova Respira, eu tenho prova Eu tô olhando pra câmera Eu tô super calma Eu só quero entender Por ser muito misteriosa, caralho Mas é porque Tô voltou lá Respira Yasmin Mas eu tô calma Mano, ela é maluca, moleque Sério Você ainda tá com a minha pulseira Quer que eu te devolva? Não, não, não Pode ficar Porque Se você quiser me devolver Você tá sendo atriz Eu não tô sendo atriz Então tá bom Se você Tá, então Não, pode me devolver Me devolva, por favor Só que eu vou te devolver Só preste atenção Isso aqui Se você me devolver Se eu sou sendo atriz Não Pode me devolver Que É uma das coisas mais significativas Tá bom Mas eu tive Durante muito medo Eu tive Não, tá tudo bem Eu entendo que tu possa não confiar Não, não Então devolve o meu coração É só porque eu não confio nas pessoas E eu já sei disso As pessoas são ruins de natureza Gente Tudo bem, Vanessa Tudo bem Eu sei que eu vou ser ruim de natureza Aqui no meu pior instinto Eu vou pensar em mim em primeiro lugar Mas isso aqui pra mim Mano, que que é isso, moleque Sério Ela é maluca Completamente louca Caramba Como é que pode a mulher ser assim E tu achar ela bonita, né? É um problema isso, né? Eu acho que eu preciso me tratar, velho Dois anos de namoro E cinco de terapia Filho Os próximos dois anos Vão ser felizes Olha o cabelinho dela Ai, meu Deus do céu Sério mesmo Mano do céu Caralho Pais Chora fraqueza Mas não é necessariamente Mas meus pais acham que chora fraqueza Porque eu sou a canceriana E meu pai é Ela fala Ela fala de signo Ela é maluca Mano, ela tem o cabelinho Ela tem a voz Ela fala de signo Ela é completamente degenerada Holy Meu Deus do céu Mano Moleque Ela Ela não pode ser só a cereja no bolo Ela começou a empilhar Ela fez uma pilha de cereja em cima do bolo Tipo Se essa mina fosse o bolo com a cereja Ela teria um outro bolo só de cereja Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tipo Pensa no bolo E ao invés de ter uma cereja Tem tipo Um stack De cerejas assim Em cima do bolo Como se fosse a camada As crostas da terra Tá ligado? É exatamente isso Mano Louca Caralho Linda Minha mãe é virginiana E minha mãe é campeã Então mesmo Então eles são muito frios Com pessoas E eu sou mole Não Eu sou mole Tudo bem ser vulnerável Mas é horrível ser vulnerável Tudo bem Cara Sabe o que me preocupa? É que nesses momentos Gostei dessa Rei do frame Gostei Gostei Rei do frame Gostei Cara Essa aqui Eu fiquei pensando A linguinha dela Me lembra muito Aquele vídeo do cachorrinho Assim ó Como é que Eu não sei Mano Sabe um cachorrinho branco? Estão ligados? Qual que é esse cachorrinho branco? Que ele tá Assim Mano Vocês já devem ter visto essa foto Com certeza Então vocês já viram essa foto É muito famosa E disso é muito errado É personagem Cara Isso aqui Tu tá achando que ela é assim? Mas a gente quer acreditar nas pessoas Eu tô falando pra vocês Quando eu falo que eu tenho pessoas lá fora É porque eu sei como eu sou lá fora E tipo Eu sei que isso é uma coisa que A pessoa bota a camisa branca A gente até brincou A pessoa bota a camisa branca Quem me conhece sabe Essa fase A gente sabe Caralho Não é personagem não Ela é muito atriz Olha isso Caralho As lágrimas caíram tudo Ao mesmo tempo O Magno explodiu do rosto dela Viram isso? Cara Muito atriz As lágrimas Elas nem caem As lágrimas já veio Tipo assim Tava Burst de lágrimas Caralho Procou lágrima A gente sabe do julgamento Ela é boa, tá? Você falou da linguagem corporal Eu já fui tímida na minha vida E minha mãe e meu pai estão de prova Você tá entendendo? Você falou da linguagem corporal Eu comecei a reparar na linguagem corporal Dos outros Eu realmente sou assim Cara, mas você é assim Ô Vanessa Lopes Porque você já viu suas execução na academia? Isso não é a linguagem corporal De quem é coisado Eu já vi você treinando Porque a gente treina na mesma academia Eu já vi Assim Você ser assim Não tem nada a ver Com sua linguagem corporal É porque Você não treina costas, minha filha Se você treinar costas Treinar peito Aí você vai ser assim Entendeu? Aí você vai ser assim Porra Pelo amor de Deus, né? Você é assim Porque a sua postura é péssima Não é porque Você é uma pessoa tímida Eu sou tímida Sou tímida Porra Mano Gaitei, né? Pelo amor de Deus Calma Calma que você é linda Mas você é igualmente louca Mas é linda Olha isso, pô Fala dela Olha isso aqui Validade comigo Obrigada Validade comigo Obrigada Cadê ela? Caralho Ela tava só na thumbnail Olha isso, pô Ela é bonita, cara As olhadinhas dela Cara, parece que ela Ela viu os Ela Tipo Antes de entrar no Big Brother Ela Deu um spy Nas edições, né? Pra ver o que que tava rolando Pra mim Tão com medo Validade comigo Cara, I can fix her Sério Eu ontem recebi uma música Cada um tá recebendo uma coisa Cara, essa aqui é boa também, mano Essa é muito boa, cara Como é que pode essa aqui ser boa? Não, essa aqui é muito boa Sério Mano, pausa a música Tá ligado? Cancela a mensagem no WhatsApp E assistam essa parte Eu recebi uma música no quarto Esse é meu emoji De abelha A música que eu recebi foi Queen Bee Que é a minha cantora Que é a minha artista favorita Cada um recebeu uma música Eu tava no quarto só Ok, ladies Now let's get information I swear Flay, Chico You get eliminated Eu ontem recebi uma música Ela foi eliminated, porra Sério Ela tocar a música Ela foi eliminated A produção Falou pra ela Que ela foi Dito isso Eliminada É isso Essa aqui Ai, criança com de laranja Oi, Yas Oi Não, pode falar Não, eu ia pedir pra você fazer aquele café Eu vou fazer daqui a dois minutinhos Eu vou lá fazer Eu também quero Não vai te ir Não Eu vou ali rapidinho Cara A Yasmin Brunei vai fazer um café pra ele Não é possível Não é possível Mano, se eu Caralho, eu mijaria no café desse cara Se eu fosse a Yasmin Brunei Mano, fiz o café aqui Calma aí Deixa eu botar aqui uma aguinha agora Filha da puta Toma Vai tomar Mano, amizade Amizade com o demônio Moleque Eu teria mijado no café desse cara Ai, criança com de laranja Só bora lembrar um negócio, gente Só bora lembrar um negócio De pé e de café Eles vão se entregar Deixa a gente aqui Gente, bora Só bora Tem café Mas prefira um chá Pra relaxar Não, peraí Deixa eu ver Porra, ela Cara, ela conversa muito Olhando assim, ó Parece que ela Caralho Parece que ela quer Beijar Yasmin Brunei De tão perto Que ela quer estar na mina Porra, ela conversa Olha, se ajeita na cadeira Parece que ela tá tipo assim Mas prefira um chá Que é pra relaxar Tá ligado? Mano, isso é muita coisa Ela é, mano Eye contact Mano, ela vai estar respirando Tu vai falar assim Cara, vai um pouquinho pra trás Que eu tô sentindo Que o meu oxigênio Ele não tá vindo Tu vê Tipo, a corrente de vento ali Tá vindo Ela Aquele oxigênio que era pra ti Ela sugou antes Tá ligado? Tipo, mano O bagulho Agora que não pode ter café Falta o diabo, velho Porque agora também Tô achando que tudo É alguma coisa Mas aí Continua Seja falso Então O criado Continua Tensando igual É um jeito Que ela é Que ela tá comendo Essa banana Ela vai falar Cara Essa banana Não estaria aqui à toa A produção Não colocaria uma banana Pra eu comer Esse O que o macaco faz? O macaco Ele pula De galho e galho Se a produção Colocou uma banana aqui Quer dizer Que eu tenho que Me entrosar mais Com a galera Eu tenho que Mano Fazer mais coisas Eu tenho que Sair em mais grupos É isso que a produção Tá falando comigo Não teria uma banana aqui Pô, a dieta dessa casa Ela é pensada em mim Que fruta que eu gosto? Eu gosto muito de banana A produção sabe disso Eu tive que preencher Que eu gosto de banana Eu tenho que Dar os meus pulos É isso que eles estão Tentando Eles estão tentando Falar comigo Boninho Eu saquei Eu saquei Mano Essa casa é minha Pode ser um enxamento Dentro do problema Ai caralho Cara, quem é Com banana desse jeito Cara Sério Que mordida de banana É essa, cara Não muda nada Parece que é a última Banana que ela vai comer Na vida Essa sequência É de uma imoralidade Sem igual Essa sequência É de uma imoralidade Sem igual Se liga O terceiro olho O olho que tudo vê O olho que tudo vê O olho que tudo vê Que porra é essa? Caralho Deixa eu falar uma coisa Calma aí Você tá recebendo sinais E eu também, moleque Mano Ai caralho Mano O olho que tudo vê Mano Mano E Mano Ó Eu vejo todo o clipe Eu fico assim Todos os clipes Todos os clipes que eu vejo Desse Big Brother Eu fico tipo Esse aqui é muito bom Sim O olho que tudo Yasmin Eu tô lendo uma parede Porque eu li o livro Você lê o mesmo livro que eu Qual? 1900 e não sei o que Li 1900 e não sei o que Aqui O livro é inspirado nesse programa O BBB existe desde a década de 50 1900 e não sei o que Ela falou que só lê o resumo Grande irmão Sim Mas é mesmo Mas o programa Ele é inspirado no livro Não o contrário Ela tá certa Cara O Big Brother é inspirado no livro Não o livro é inspirado no Big Brother Cara O Time Traveler que fez Tudo vê Sim Por que que fui eu que encontrei os olhos na parede? E por que que quando eu tô de frente Todos os olhos são abertos? A cara da Vanessa Camargo Ela não Mano Ela tá Incrédula Ela tá tipo Lá em cima A Vanessa derreteu Ela falou Mano O que que eu tô ouvindo? Esse sal meu tá fechado Em uma das posições Olha essa olhada Olha essa olhada Que ela dá pra Yasmin Sério Olha essa olhada Que ela dá pra Yasmin Tipo assim Mano Ó Tá fechado Olha a olhada Que ela dá pra Yasmin Tipo mano Tá entendendo algo? Tipo mano Alô Porque a mais cega da casa era eu Yasmin Ela era a mais cega da casa moleque Sério A aula psiquiátrica do BB24 Mas quando começou a cantar Is this just real life Is just Mano Isso é muito bom Isso cara Eu não é Eu não é Eu tô precisando Eu tô precisando Eu não é Eu tô precisando Cara o que que ela Mano eu tô muito derretida Muito derretido Ela tá muito derretida A Vanessa A Vanessa viu esse vídeo Antes de entrar no Big Brother Imagina tu ficar com 19 pessoas Que nem conhece Por 3 meses Fica doido Mano No primeiro dia Se eu for BBB Eu fico normal E tal Aí tipo assim As pessoas vão ficando na casa Aí eu começo a falar Aí eu viro pro lado Aí eu paro na parede Assim Aí eu fico parado Assim Abro a geladeira E paro Assim Aí eu faço amizade E combino com um amigo meu Aí nós ficamos assim Eu e ele Ele lá longe Aí ele fala Caralho Caralho papai E vai Pro osmose E todo mundo ficando maluco Aí eu ligo o chuveiro E fico lá de fora Assim Água tá gelada Caralho Que porra é essa Caralho pai Aí o negócio Começa a ficar maluco Começa Probeirinha aí Imagina tu ficar Com 19 pessoas Que nem conhece Por 3 meses Fica doido Mano Moleque Vai te falar Vai te falar Se alguém Chega no Big Brother Se alguém Chega no Big Brother E aplica Essa Estrat Tu faz Pelo menos Uns 3 desses 26 apertar O botão Tá